Thais Muniz Mulher é uma talentosa atriz e estilista brasileira, que traz consigo uma herança artística em sua linhagem familiar. Filha dos renomados atores Anderson Mulher e Marcela Muniz, e neta do célebre autor Lauro César Muniz, ela segue os passos de sua família no mundo do entretenimento além de sua carreira como atriz, Thais Mulher também é uma empreendedora de sucesso. Em 2014, ela fundou seu próprio ateliê e grife, chamado Ladoté. Através dessa marca, Thais expressa sua paixão pelo mundo da moda, criando peças únicas e estilosas sua habilidade como estilista, e sua visão criativa, refletem-se nas criações do ateliê Ladoté, que se tornou conhecido por seu desígnio original, e de alta qualidade. Thais mostra sua versatilidade artística, navegando tanto no mundo do entretenimento quanto no da moda com sua herança artística e talento inato, Thais Muniz Mulher continua a deixar sua marca nas áreas de atuação e moda no Brasil. Sua dedicação e criatividade, a torna uma figura inspiradora para outros artistas e empreendedores.